Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Cédulas de Companhia. Apresento hoje então aí uma cédula de 5 cruzados novos. Ela era uma cédula de 5.000 cruzados, mas aqui aproveitada com esse carimbo triangular, 5.000 cruzados. Agora 5 cruzados novos. Temos aí à frente o painel Tiradentes, temos ali Portinari, está sendo homenageado. E aqui assinam então Maiolson da Nóbrega e Vadico Buque, o Banco Central do Brasil. Essa cédula aí apresenta Portinari. Portinari nasce em 1903, falece em 1962. Ela é um artista plástico brasileiro, pintou mais de 5.000 obras, entre eles muito famosos. Está então aí a marca d'água e aqui o fio de segurança. Toda seda ela tem seu fio de segurança. E aqui então no verso nós temos então aí o nosso Portinari pintando aí, desenhando aí os primeiros traços de Baianas. E à direita ali uma gravura com elementos que representam o painel Paz. Portinari tem a sua grande obra, ele pintou mais de 5.000 obras. Mas a grande obra é a Guerra e Paz, que é um painel que ela dá a ONU em Nova Iorque, que foi de 1956. E em 2010 ele volta em exibição no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então temos aí Portinari. Espero que vocês estejam gostando do tema do meu canal. Desde já meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau.